Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz um laço. É um laço assim que você já tá fazendo bastante, que é o laço Amora investido, mas eu vou tá trazendo ela aqui mais uma vez no canal, pra vocês estarem vendo novamente. Quem ainda tiver alguma dúvida, a gente vai fazendo aqui junto, ó. Aqui eu já deixei metade pronto, aqui eu utilizei quatro pedaços de fita com 33 centímetros, eu acabei de conferir aqui, por isso que eu puxei a fita pro lado. É, então, 33 centímetros de fita, aqui eu utilizei duas fitas, né, uma lisa e uma estampada, e aqui também, uma lisa e uma estampada. Então, ao todo, pra fazer o laço Amora investido, serão quatro fitas de 33 centímetros, duas estampadas e duas lisas. E um pedaço de fita com 67 centímetros, aproximadamente. Isso vai variar por quê? Porque esse laço vai ter uma ponta, o laço base dele vai ter uma ponta embaixo, vai depender do tamanho que você quer a sua ponta. Se você quer um laço com uma ponta maior ou uma ponta menor, você aumenta um ou dois centímetros. Então, vamos lá pro passo a passo? Ah, lembrando que todas as fitas são número 9, que é de 38 milímetros. E aí, quem não for inscrito aí no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo. Deixando seu like, seu feed de recomendados aí do YouTube, vai aparecer muito mais vídeos aqui do canal pra você tá vendo. Então, não se esqueça de deixar seu like, já deixa aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Então, vamos lá, ó. Vamos começar fazendo o nosso laço Amora. Pra fazer o laço Amora, eu já medi aqui, ó, já dobrei aqui a ponta com ponta, isso deixando as fitas duplas, ó, lisa com o estampado. Dobra aqui no meio e marco com o alfinete. Feito isso, vou virar aqui, ó, parte do avesso pra cima, que o meu avesso vai ser a parte lisa e a parte estampada vai ser a de fora. Vou juntar aqui as duas pontas, ó, do lado estampado, que eu vou tá olhando, junto aqui, sobreponho elas, ó. E aqui, ó, tá vendo que eu não sobrepus direitinho, deixei faltando um pedacinho? Eu vou medir, porque tem que ter um centímetro aqui, ó. Deixando esse um centímetro, a gente vem aqui e põe um alfinete. Vou pôr ele assim. Ó, coloquei o alfinete. Vou segurar aqui, ó, no rumo do meu alfinete aqui. Tá dando pra vocês verem? Parece que a luz está estourando. Ó, segura aqui, ó, em cima do alfinete, pego essa ponta aqui, ó, puxo pra cá, ó. Segura aqui e levo a fita pra baixo. Trouxe aqui pra baixo, vou puxar um pouquinho aqui o meu alfinete, vou virar minha fita, meu laço, né? Ó, tá vendo essa lateral aqui? Vou dobrar ela no meio. Ó, pontinha aqui com pontinha, dobrei aqui no meio. Vou fazer aqui um queimadinho só pra poder a gente ver onde que tá, ó. Foi bem aqui, ó, não sei se marcou direito, se no vídeo dá pra ver. Ó, agora a gente vem aqui, ó, e coloca essa marquinha aqui, ó, que a gente dobrou bem reto com o alfinete. Colocou reto com o alfinete, passo o alfinete pra cima. Vou tirar o alfinete de baixo. E agora, ó, tá pronta a nossa parte do laço, ó. Olha que lindo que fica. Agora a gente vai só pegar e vamos alinhavar, ó. Um ponto. Ó, dá um pontinho aqui do lado. Começa aqui, ó, seis pontos na parte amarela. Lembrando, seis pontos na parte amarela e um de cada lado aqui, ó, na lado da estampada. Vamos lá. Tchau. Cortei minha linha, ó, como que ficou. Vou reservar o meu laço. Reservo ele aqui, vou pegar a minha fita pro laço base. Vou... Ó, peguei ela aqui. Vou utilizar um gabarito de 12 centímetros e vou fazer assim, ó. Posiciono aqui, ó, sobrando 2 centímetros de cada lado. Ó. Pronto, 2 centímetros de cada lado. Coloco um prendedorzinho. Ó. Vou vir aqui do ladinho, do ladinho. Pronto. Cheguei aqui do outro lado. Cheguei aqui, vou observar se tem 3, ó. Tá vendo que passou um pouquinho. Então, vou cortar só esse excessozinho aqui que tava passando da fita, só pra ficar igual a nossa pontinha, né? Ó. Vou vir aqui, ó. Vou vir na metade dessa fita aqui, ó. E coloco aqui, ó. Na metade do outro lado também. Prendo com o prendedor. Pego o outro. Faço da mesma forma. Pronto. Prendo aqui também. Pronto. Agora a gente vai pegar a linha com a agulha e vamos alinhavar aqui no meio. Pronto. 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 Ó, lacinho pronto aqui. Agora, a gente vai vir aqui, ó, nas lateralzinhas, eu vou só cortar aqui, ó, assim. Tente cortar igual as mesmas, as duas pontinhas, os dois lados. Vem aqui e sela. Pega e sela de cá também. Pronto. Olha o tamanho de ponta de cada lado. Vou pegar aqui e vou passar a cola. Pega isso aqui, nosso lacinho, centralizo aqui em cima. Pronto, ó. Olha que lindo que ele tá ficando. Agora, a gente vai pegar a nossa fita e vai fazer o acabamento. Pronto. Ó, aqui eu vou utilizar a fita rosa. Eu tô sem a amarelinha, esse amarelo bebê. Então, eu vou utilizar uma rosa mesmo, que combina com a nossa estampa. Sempre utiliza combinando, tá bom? É... Vou utilizar um bico de pato. Aqui é o de cinco... Aliás, seis centímetros e meio. Vou passar cola aqui no meio dele. Passei a cola, venho aqui e colo a minha fita. Pronto. Virei. Vou passar a cola aqui do lado do bico de pato, no bico de pato e nessa fitinha aqui, ó, nessa pontinha. Venho aqui e posiciono, bem no meio. Abro aqui e desço a fitinha. Ó. Ajeito pro bico de pato ficar no centro. Ó. Venho aqui, vou passar uma gotinha de cola aqui bem no acabamento aqui, ó, nesse buraquinho. E aí, já fecho o laço lá, une as duas partes e já prende a nossa fita. Ó. Venho aqui. Se você quiser fazer o acabamento de forma diferente, não tem problema. Pode fazer do seu... Da sua maneira, do seu jeito. Esse aqui é o jeito que eu gosto de fazer. Não é regra fazer igual. Então, ó, passo cola aqui. Queimou meu dedo aqui, ó. Minha cola é muito quente. E ela queima com vontade mesmo. Pensa numa cola quente. Ó. Desceu aqui, ó. Assim que ficou nosso laço, depois do acabamento pronto. Ó. Vou vir aqui. Aqui nas laterais, eu vou colocar uma mantinha de strass. Duas carreirinhas de strass. Vou utilizar a cola T6000 pra tá fazendo a colagem. Ó. Vou passar a cola e vou posicionar a minha... A minha... A minha... A minha... Fita de strass, ó. A minha cola tá meio azulada, tá vendo, gente? E ela não tá velha. Não sei por que essas colas ficam meio azul depois de um tempo. De uns dias de uso. Ó. Vou limpar aqui porque vazou um pouquinho de cola. Vou vir aqui com uma tesoura... Deixa eu pegar aqui. Tesoura que eu não corto fita, sabe? Essa tesoura aqui é só pra cortar strass. Ó. Agora, do outro lado. Pronto. Aqui já temos a nossa pronta. As duas pontas já estão arrumadinhas. Olha que lindo que fica. Agora, pra decorar o meio do nosso laço... Só tirar essa... Essas linhas de cola que fica, né? Que eu apresentei a de aranha. Então. Limpei aqui o nosso laço. Vou... Posicionar aqui no meio... Um pompom. Esse pompom que eu ensino a fazer num vídeo. Então... Já deve estar aí no canal. Ó. Vou... Colocar ele aqui no meio. Vou passar cola... No pompomzinho. E vou colocar aqui, ó. Esse pompom é feito de tecido de pelúcia. Se você quiser aprender, tem o link dele aí no canal. Ó. Pronto. Colei aqui. Ajeito o espelhinho dele. Pros laterais. Pra ele ficar bem bonitinho. Vou pegar o meu aplique. Eu vou utilizar esse aplique em biscuit. Vou passar cola atrás dela. Aqui nessa parte do meio. E vou colar aqui no meu aplique de... De pelúcia. Aperto até esfriar. Aperto até esfriar. Gente, esse aplique de biscuit. Eu não estou... É... Indicando ninguém que esse aqui foi feito por mim mesma. Faço só pro meu uso. Ó. Olha como que fica lindo. Olha como que fica lindo. Mas tem a vendinha do biscuit. Que faz uns apliques lindos também. Se vocês quiserem entrar em contato com ela. Olha que lindo. Gente, que ficou. Olha que beleza de laço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Dê um like aí no vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Fui. Tchau. 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 Tchau.